A armadilha do monstro Ei galerinha, só entre a gente Eu criei uma armadilha pra pegar aqueles moleques Mas não vão contar, hein? Lá vem eles! Boi, boi, boi Colar a babeta Desce chaninha E peguei tudo que caia Ah, Davizinho e Samuquinha É tão bom a gente passear aqui na floresta Não acha, meninos? É mesmo, Janinha, você tem rosal Você concorda, Samuquinha? Concordo! Nossa, gente! Tem uma seta ali! Mas eu tô tendo que ir lá! É, ônus! Nossa, meninos! Era tudo uma armadilha daquele monstro! Peguei vocês! Caíram direitinho na minha armadilha, né? Agora vocês já eram! Ah não! Esse monstro nos pegou! Mas não se preocupe, porque eu tive uma grande ideia! Qual é, polecaso? Qual é o seu plano? Eu tô descendo aí pra pegar vocês! Lá vou eu! É agora! Canta, Samuquinha! Boi, boi, boi Colar a babeta Deixa eu sair, manja E peguei tudo de caneta Olha! Deu certo! Valeu, Samuquinha! Tá bom, Davizinho! Vê se não fica falando tão alto Assim você vai acordar um monstro! Mas, 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 mas como a gente vai subir? Me sigam! Conseguimos! Agora vamos aproveitar e tirar a máscara dele E descobrir quem está por trás de tudo isso! É o pois! Essa não! É o pois! Meninos! Vamos aproveitar e fugir daqui Já que ele está dormindo Dorme, pois! Dorme, pois! Dorme! Bem, com o que sim! Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Por favor, por favor, por favor! Ecem!